E aí, beleza? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Sempre pedindo, se você curte o nosso trabalho, sobe, curte, compartilha, se inscreva, comente, peça para os seus amigos para fazerem o mesmo. Hoje eu quero falar de um assunto muito importante, sem a qual o profissional não pode trabalhar, que são as ferramentas. Cada uma tem exatamente a sua função. Não dá para você abrir mão de algumas ferramentas. Eu vejo que tem profissionais que dizem assim, eu não uso a desfiadeira porque é uma ferramenta que, num dado momento, ela é necessária, ela é preciso. É preciso fazer desfiadinhos para você ter movimentos de leveza e tudo. E quando você trabalha um cabelo, a tua cliente está olhando no espelho, é a maneira como você faz. Então, o seu mise en scène, a maneira como você se apresenta, é o que vai garantir a confiança. Então, a tesoura que faz as linhas planas, né, para você fazer os contornos, super necessário. A navalinha, ferramenta que todo mundo tem muito medo dela, porque tem cliente que diz assim, ah, mas quando faço o cabelo a navalha, meu cabelo ele fica espigado, ele fica com as pontas abertas. Aí você, profissional, tem que ser atento. A navalha, ela troca essa lâmina. Em cada, máximo, quatro cortes, eu troco a lâmina da minha. Eu não fico com ela o tempo inteiro. Se você for usando, o que acontece? Ela perde o fio, começa a raspar a queratina do cabelo e aí dá essa deficiência. Mas também não é uma ferramenta para você usar no cabelo todo. É para você usar em pontos estratégicos do corte de cabelo, para você fazer um acabamento bonito. Ou seja, nos cantinhos da costeleta, aqui no pezinho, na nuca, não é para você usar na cabeça toda. Às vezes, uma franja com os movimentos rápidos para não ter aquela raspagem dos fios do cabelo. E a desfiadeira, que como eu já disse, depois que você cortou com a tesoura normal, que está tudo linha plana e fica aquelas marcas de tesoura, o que você faz? Você desconecta. Aí a sutileza, maneira como você vai fazer isso é que é super importante. Isso é o que tem que ser aprendido. Não dá para fazer de maneira displicente. É necessário que você tenha um cuidado muito grande. Quando eu fiz o meu primeiro curso curso internacional no ano de 95, na Academia Tony Guy, nós ficamos dentro da academia o tempo todo e ele apresentou cortes lá maravilhosos. Mas o que chamou minha atenção, na verdade, é da maneira como ele segurava a ferramenta. Quando chegou no fim do dia, um amigo meu me perguntou se eu tinha gostado das linhas de corte. Ele falou, na verdade, eu prestei atenção na maneira como ele segurava a tesoura. Porque todos nós profissionais temos por hábito de segurar a tesoura assim, como você penteia. E eles jogam a tesoura para fora da mão. Então, preste muita atenção na importância do que é um gestual. Eu vim para o Brasil, eu repliquei esse movimento aqui e quando eu fiz uma apresentação em São Paulo, a pessoa que comandava o evento viu que eu fazia esse movimento com a tesoura, ele achou tão interessante que ele acabou divulgando o meu trabalho. Ou seja, o que me projetou muito aqui no Brasil foi exatamente essa forma de segurar a tesoura. Então, existem detalhes dentro da nossa profissão que você tem que ser muito atento. Nunca deixe de querer saber o que o outro faz. Não permita que o outro saiba fazer aquilo que você não saiba, mas que você considera que é importante para você. Ou seja, você viu, gostou do gestual, gostou do movimento, gostou da forma que uma pessoa prende um cabelo ou divide um cabelo? Isso é que vai fazer com que você se torne um grande profissional. São esses toques, essas coisas pequenas que às vezes as pessoas passam desapercebidas, mas é que faz a grande diferença. Então, eu vim para o Brasil e esse meu jeito de segurar a tesoura ou qualquer ferramenta, depois eu aprendi a empunhar a tesoura dentro da mão para criar vários tipos de cortes, de detalhes, que também acabou valorizando o trabalho. Então, as ferramentas são coisas super importantes e que você não pode abrir mão de ter as melhores. Você pode economizar no que você quiser, mas a ferramenta é a extensão da arte que está aqui dentro de você. Isso aqui é extensão, o que vai exprimir o resultado no final é exatamente a ferramenta que você está usando. Então, se você abrir mão disso, se você não valorizar, não comprar, não precisa ser as absurdamente caras, mas no meio do caminho a gente vai comentar sobre marcas e opções que você pode comprar e que não custe um absurdo, mas é o primeiro investimento que você tem que fazer se você quer se tornar um profissional exímio, tá bem? Um beijo muito grande para você, mais uma vez peço que você curta, compartilhe, se inscreva, comente, chame os teus amigos para fazer também, porque a gente tem uma jornada maravilhosa para fazer aqui. E eu, de coração, dentro desse espaço, eu quero transmitir para você tudo que nós conhecemos e que nos transformou em uma potência dentro da área da beleza. Muito obrigado.